Tá! Na Módulo FM! Tá feliz! Olha o que a gente virou Será que perdemos todas as chances nesse amor? Consciência nos incriminou E arrepender é a saída Pra resgatar o que o orgulho nos roubou Juntos na mesma casa Mas a parede entre o quarto e a sala separa nós dois Cada um no seu canto E a rotina é sempre deixar pra depois No porta-retrato o sorriso de quem já me amou um dia E deixou a solidão tomar o espaço que você dormia Eu vou parar De imaginar a gente separados E não estranhe se encontrar as roupas de volta no armário Nessa queda de praça eu vou perder Entenda o meu recado Não tá sendo fácil Eu vou parar Não vou mais questionar nosso destino A gente é louco um no outro e você sabe disso Lutar mais uma vez por esse amor Não vai ser sacrifício Juntos na mesma casa Mas a parede entre o quarto e a sala separa nós dois Cada um no seu canto Cada um no seu canto E a rotina é sempre deixar pra depois No porta-retrato o sorriso de quem já me amou um dia E deixou a solidão tomar o espaço que você dormia Eu vou parar De imaginar a gente separados E não estranhe se encontrar as roupas de volta no armário Nessa queda de praça eu vou perder Entenda o meu recado Não tá sendo fácil Eu vou parar Não vou mais questionar nosso destino A gente é louco um no outro e você sabe disso Lutar mais uma vez por esse amor Não vai ser sacrifício Não vai ser sacrifício Não vai ser sacrifício Não vai ser sacrifício Não vai ser sacrifício